Fala, torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. O ex-jogador do Furacão está livre no mercado e seus números na temporada de 2022 causaram saudades nos torcedores, e a torcida pediu a Matos que olhasse com carinho a situação do jogador. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! O Atlético Paranaense é uma das equipes do futebol brasileiro que se encontra em uma situação delicada, isso porque mostrou potencial em 2022, mas necessita de reforços pontuais para melhorar o time na próxima temporada, entretanto, Alexandre Matos, diretor do CAP, já revelou que o orçamento é apertado. Nesta segunda, os números de um ex-atacante do Atlético chegaram ao conhecimento da torcida do Furacão. O nome em questão é o do Centro Avanti Bergson, que nesta temporada marcou 46 gols em 36 partidas disputadas pelo Yorordete. Equipe da Malásia, o atacante está livre no mercado e em busca de um novo clube para defender em 2023, para se ter uma ideia do ano fantástico que o atacante teve. Os seus 46 gols o figuram como o maior marcador desta temporada, à frente de jogadores como Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Karen Benzema, do Real Madrid. E aí torcedor do Furacão, o que você acha, da volta de Bergson? Coloque nos comentários. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.